Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal com filmes pouco conhecidos sobre viagem no tempo e vocês curtiram bastante, comentaram muito e também deram muitas dicas de outros filmes nessa pegada e foi tanta dica boa, gente, que rendeu fácil aqui pra vocês uma parte 2 do vídeo, tá? Por isso, hoje bora então falar de novo sobre filmes sobre viagem ou loop temporal escondidos que valem muito a pena ver. Simbora! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bela Aichler, esse é o Futurices e se você é novo por aqui já se inscreve aí porque tem vídeo novo toda semana sobre ficção científica, tecnologia e sobre as possibilidades do futuro deixa o like também que ajuda um montão, me segue nas redes no arroba canal Futurices e bora falar sobre viagem no tempo de novo, eu não sei nem quantos vídeos tem sobre isso aqui no canal mas são muitos, então dessa vez eu optei por trazer filmes mais fantasiosos que científicos pra vocês e também alguns filmes sobre loop temporal, sabe? Daqueles que dá uma agonia danada porque o povo fica ali preso vivendo a mesma coisa sempre todos os dias, né? Parece até a nossa vida, olha que loucura Então bora já começar com o loop temporal mesmo com o quinto lugar da lista de hoje que é do filme Antes que Termine o Dia, de 2004 No longa, o Ian e a Samanta formam um casal feliz com muitos planos pro futuro mas nem tudo são flores, né? Enquanto a Samanta tenta sempre se dedicar ao relacionamento O Ian é um cara mais frio, mais distante e muito focado à carreira Daí um dia daqueles que dá tudo errado, eles terminam e pra piorar um acidente horrível faz com que a vida deles mude completamente de rumo Dirigido por Gil Younger, Antes que Termine o Dia é aquele típico filme com cara de Sessão da Tarde, sabe? Com muito drama, romance e clichês Mas acredite, nesse caso essa mistureba dá um caldo bom até A história é super simples e tem uma mensagem bastante óbvia mas faz a gente entrar de cabeça em uma trama intrincada e super angustiante onde os personagens se metem sem querer em um loop temporal fantasioso e inexplicável pra tentar solucionar os seus perrengues E eu tô me esforçando muito pra não dar spoilers pra vocês, tá? Porque esse é aquele tipo de filme em que a sinopse já entrega coisa demais Mas no geral é uma obra que vai fazer você refletir sobre amar sem moderação viver intensamente e também sobre priorizar as coisas importantes da vida antes que seja tarde demais ou no caso, antes que termine o dia Então se você tá querendo ver algo facinho, sensível e que faça os olhos soarem com toda a família ou com o mozão vale a pena conferir Antes que Termine o Dia, tá? Que tá disponível de graça aqui no YouTube Vou deixar o link pra vocês aí na descrição Já o quarto lugar é de um filme espanhol que eu curto bastante que eu já recomendei por aqui que é Durante a Tormenta, de 2018 No filme, uma moça tá lá vivendo a vida dela de boas até que um dia, durante uma tempestade acontece um glitch no espaço-tempo permitindo que ela salve a vida de um gurizinho que viveu na casa dela 25 anos atrás Mas cutucar o passado pode acabar alterando o futuro, né? Então esse ato de bondade gera consequências catastróficas na vida dessa mulher fazendo com que ela precise fazer escolhas complicadas a partir daí Dirigida e escrito pelo Oriol Paulo Durante a Tormenta foi um filme que eu descobri há um tempo lá no catálogo extenso da Netflix e fui ver sem muita expectativa também, né? Até porque faz um tempo que a Netflix deixa a desejar nas suas produções originais mas acabou que eu me surpreendi um bocado com essa produção, viu? A trama é ousada, surpreendente e complexa de um jeito muito inteligente e assim como vários filmes dessa lista ela usa a viagem temporal como background pro drama dos personagens Rola aqui aquela lógica de efeito borboleta ou de volta pro futuro onde as suas ações, por menores que elas sejam podem gerar consequências gigantes no futuro e a partir daí é um vai e volta e um faz e desfaz frenético na linha do tempo pra tentar criar o melhor cenário possível Durante a Tormenta tem também mistério na medida certa um elenco afiado pontas bem amarradas e ainda por cima um plot twist que eu achei simplesmente genial no final Pra mim o filme não perde nada pras produções hollywoodianas, tá? E é uma pérola escondida lá na Netflix Vale a pena conferir Outro filme sobre viagem no tempo que eu já recomendei por aqui é A Ligação, de 2020 O longa conta a história da Si Young que é uma moça que acaba de se mudar pra uma casa nova pra poder cuidar da sua mamãe Daí do nada ela começa a receber umas ligações esquisitas de uma outra moça que parece que precisa de ajuda mas mal ela sabe que esse contato vai mudar a sua vida pra sempre Em A Ligação o diretor e roteirista Lee Chan Hyeon ou alguma coisa assim teve as mães de trazer em uma única história elementos de vários gêneros cinematográficos diferentes como ficção científica suspense e também um thriller sangrento inesperado no final que aproveita o que o terror sul-coreano tem de melhor A viagem temporal aqui é explorada de um jeito sutil e serve de pano de fundo pra contar algo que vai além das complexidades do tema como questões envolvendo trauma familiar e distúrbios psicológicos Apesar disso o filme também aborda as clássicas questões sobre destino e livre-arbítrio já que as personagens são confrontadas com dilemas morais e tem que tomar decisões difíceis que podem ter consequências drásticas na linha do tempo O diretor tem as mães aqui de transitar bem entre os momentos calmos e malucos da narrativa e é muito da hora poder ver uma obra sobre viagem no tempo que consegue trazer um panorama mais realista ainda que trágico Os personagens percorrem um arco inesperado também e é interessante como a gente se sente manipulado a amar ou a odiar cada um deles no decorrer dessa história O design de produção também é muito caprichado e traz um contraste original pras cenas tornando belo até o que é perturbador e rolam ainda alguns poucos efeitos especiais que são muito bem feitos A ligação também é uma pérola escondida lá na Netflix e vai agradar quem quer fugir um pouco dos clichês hollywoodianos e da ficção científica convencional Em segundo lugar fica outro filme sobre loop temporal que é Palm Springs de 2020 No longa o Niles é um cara aparentemente de boas e sem preocupações mas um belo dia em um casamento em Palm Springs ele conhece a Sarah Essa mina aí interpretada pela Christian Milhote que vocês falam que parece comigo Gente, todo dia tem um comentário aqui no canal falando que eu pareço com essa mulher ou então que eu pareço com a Andrea Beltrão Se eu ganhasse um real por comentário desse tava rica já Mas enfim O Niles conhece a Sarah que é a madrinha do casamento mas que não tá muito afim de ser madrinha não Daí por algum motivo bizarro depois disso esse cara não consegue mais deixar esse lugar e agora ele vai ter que criar uma estratégia pra fazer a sua vida voltar ao normal Dirigido pelo Max Barbicol Palm Springs conseguiu a atenção da crítica e do público mesmo reciclando os clichês do loop temporal com a comédia romântica né que é um mix de gêneros que meio que já foi espremida até a última gota nas telas Mas o que faz esse filme ter uma proposta legal não é a viagem no tempo em si ou as premissas de ficção científica mas sim uma trama super divertida e envolvente que faz a gente refletir sobre o papel dos relacionamentos amorosos Palm Springs também consegue renovar o humor a cada novo ato e combinado com atuações excelentes e bons diálogos resulta em um filme leve divertido e que prende do começo ao fim então se você tá querendo dar aquela relaxada levantar o astral Palm Springs é uma ótima opção tá e tá disponível lá no catálogo da Hulu e por fim mas não menos importante fica um filme que é uma esquisitice só que é Corra Lola Corra de 98 no longa o namorado da Lola é o mensageiro de um gangster e um dia quando as coisas ficam complicadas pra ele a Lola tem 20 minutos pra levar uma quantia de dinheiro pro outro lado da cidade ou o boy dela vai comer capim pela raiz na sua corrida contra o relógio essa mina é atrasada por mendigos freiras bebês e um monte de coisa inusitada e a cada passo os segundos escapam e as minúsculas decisões que ela toma podem fazer toda a diferença de Tom Tikur Corra Lola Corra é um filme alemão que explora as complexidades do loop temporal mas que tá longe de ser só mais um filme que um dia se repete na real a abordagem aqui é completamente atípica e insana e além de toda a treta que envolve a viagem no tempo o longa traz uma edição frenética personagens esquisitos uma direção com ângulos bem viajados live action misturado com animação entre outros elementos que fazem o filme parecer que saiu de um videoclipe punk dos anos 90 daqueles que passavam na época sombria da MTV pra aumentar a perturbação durante quase todo o filme rola uma trilha sonora maluca tecnológica que junto com a desorientação da Lola e a fotografia inquieta retrata a agitação e correria e põe correria nisso da vida moderna além da estética marcante Corra Lola Corra mostra também como a gente tá totalmente interligado e interfere nos acontecimentos da vida um do outro e apesar da Lola conseguir resetar o dia aqui como se fosse um bonequinho de videogame o filme faz a gente refletir sobre como na vida real não existe algo mágico e pertinente assim né ou seja toda ação tem uma reação e é importante que a gente sempre calcule muito bem os nossos erros Corra Lola Corra é um filme inovador incomum dinâmico pulsante hipnotizante que desafia o padrão americano que a gente conhece eu particularmente amo de paixão esse filme porque realmente é uma experiência muito diferenciada e divertida fora que traz uma mensagem importante sobre o impacto das nossas escolhas por enquanto dá pra alugar o filme no youtube na apple tv e também na prime video mas e aí você já conheceu esses filmes quais outras obras sobre tretas temporais pouco famosas você conhece e recomenda me conta aí embaixo e se você quiser conhecer outros filmes escondidos sobre viagem no tempo eu vou deixar aí na descrição a parte 1 desse vídeo tá ou então você pode só clicar no vídeo que vai aparecer em algum lugar por aqui é nóis se você curtiu esse conteúdo não esquece do seu like da sua inscrição que ajuda um montão um beijo e a gente se vê no futuro tchau 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 tchau